Todos os pessoal, vamos dizer, tanto da academia quanto do show business, eles ainda estão vivendo em 1968. Aquele título do Zonínio Ventura, O Ano Que Nunca Acabou, é muito exato, era exato não somente na época em que foi publicado, mas foi profético, porque eles não vão conseguir sair disso. E não vão conseguir por um motivo muito simples. Todo o repertório de ideias que circula no mundo universitário e da mídia internacional, no mundo inteiro e no show business, é tudo ideário de 1968, que é a tal da democracia diversitária, a igualdade, etc. Eles não vão sair disso porque não tem mais nada para dizer. E como esse temário é eminentemente alienado em relação à situação atual, mesmo porque se você fala, se você assume a linguagem das minorias, você vai ter que ignorar a maioria, então nunca vai sair disso. Quer dizer, e a obrigação nossa é tomar todo esse diálogo deles como uma partícula do mundo e encaixá-lo dentro do mundo real. O que esse pessoal jamais vai conseguir fazer. Eu estou cada vez mais impressionado como o mundo de hoje é dependente das ideias de 1968. Não tem uma ideia em circulação que não tenha aparecido no mar de 1968. Então nós estamos vivendo num mundo que é determinado pelo Michel Foucault, pelo Herbert Marcuse, pelo Jürgen Habermas. Esse é o temário mundial. E isso não é só o temário de discussão, mas essas ideias já representam códigos que hoje são aceitos universalmente como quase que obrigatórios. Esses códigos é que determinam o que você pode dizer, o que não pode dizer, quais são as ideias aceitáveis, o que que, como eles dizem, passa no limite, cross the line, como eles dizem. Então, em 1968, se tornou um mundo, de algum modo. Só que nós estamos vivendo um outro mundo ao lado que não entra dentro desse temário e não tem como ser expresso na linguagem deles. Eu mesmo, ontem, não sei se alguém assistiu a aula de ontem, do COF. Eu acho que ninguém, vocês estavam fazendo outra coisa. Apresentei ali metade de um capítulo de um livro que eu estou fazendo que está mostrando como é que duas vezes no último século e meio ideias que foram propostas como libertadoras se transformaram numa tirania monstruosa. Não por um desvio, não por um acidente, mas simplesmente com uma consequência lógica inexorável de problemas que já estavam colocados nessas ideias desde o início. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.